O governo enviou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição com as novas regras para abono salarial e outras medidas de corte de gastos. O projeto de lei que inclui as mudanças na Previdência dos militares, por enquanto, travou. O objetivo da proposta é equilibrar a relação entre gastos e arrecadação. E a partir de agora, o que deve acontecer? Até porque são apenas três semanas de trabalho antes do recesso. Para entender melhor os próximos passos, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Professor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. A gente imagina que é um momento de bastante negociação nos bastidores. Oi, Kelly. Boa tarde. Realmente, é isso mesmo. Muita negociação, pouco tempo para os parlamentares poderem conversar daqui para o recesso. Até mesmo antes do Natal. E tem diversos pontos, como você mencionou. Tem a questão dos militares, detalhamento do pacote. O que o Congresso vai estar mais aderente à parte da proposta e o que não vai. E aí tem muitos pontos para a gente discutir aqui ainda hoje. Pois é. Vamos então discutir alguns deles, até porque para todo mundo ficar ali no mesmo pé. Na sua opinião, professor, quais são os principais? Bom, os principais pontos é a questão dos militares, que esse ainda vai dar bastante comentários, principalmente na mídia. Por quê? Porque isso precisa ser colocado ali junto com o ministro da Defesa e também a ala militar. Porque a gente precisa ter também, assim como o presidente falou, o ministro Fernando Haddad falou, falou, olha, o Brasil passa por um momento de correção onde todos nós vamos ter que dar cada um a sua parte de contribuição. Então, não é só a questão dos militares, mas a questão também dos servidores públicos e também a questão da população como um todo. A questão dos servidores públicos tem a ver muito com a questão dos super salários. O dos militares, de puxar um pouquinho a idade de trabalho, a idade ativa de trabalho de 52 para pelo menos 55 anos, o que mostra que ainda é uma idade ativa da pessoa poder trabalhar dos militares. Claro que tem outras questões envolvidas aí entre acúmulo de patentes, essas coisas, mas isso pode ser melhor discutido. E, por fim, a gente também espera, Kelly, que com essa proposta de equilíbrio fiscal que o governo busca e está preocupado com isso, isso também não tenha um peso maior sobre a população, especialmente as camadas mais carentes. É, por isso que a gente segue acompanhando, tentando traduzir todos esses assuntos aqui no Conexão, justamente por isso, né? Porque se sai dinheiro de um lugar, tem que ser compensado de alguma forma, né? Existe um equilíbrio. Então, quando a gente fala em mudança de gastos, vamos acompanhar porque o consumidor não quer pagar a conta. São muitos impostos que a gente paga já, né, professor? Exato. E o que acontece, Kelly? Hoje nós temos um orçamento que ele está muito amarrado. O governo tem muitos gastos, tá? De acordo com a Constituição, gastos de saúde, gastos de educação, gastos médicos, de segurança, de escola. Só que os gastos no Brasil, eles estão crescendo num ritmo maior, tá? Maior do que a arrecadação de imposto. Então, essa é a grande preocupação, não só do governo, mas também do mercado. Por quê? Porque senão o Brasil, ele entra numa questão de insolvência, né? De insustentabilidade, falta de sustentabilidade fiscal. É como se fosse uma família. Uma família que ganha, que gasta mais do que ganha, ela num determinado ponto, num determinado período no futuro, ela pode entrar em falência. Não é que o Brasil vai quebrar, não é que o Brasil vai falir, mas a gente precisa ter esse equilíbrio e essa é a preocupação do governo, preocupação do mercado. Por isso que o dólar refletiu na moeda, passando aí dos 6 reais, Kelly. Pois é, vamos seguir então avaliando, porque o pacote de gastos apresentado pela equipe econômica do governo frustrou algumas expectativas do mercado financeiro. Dos 327 bilhões de reais de economia prometidos pelo governo, apenas 72 bilhões seriam para os próximos dois anos. O restante seria poupado de 2027 a 2030. E uma das expectativas era de que o pacote melhorasse as condições financeiras no momento, com juros mais baixos e real valorizado. É isso, professor? É isso, isso mesmo. O que houve nessa questão da divulgação do pacote fiscal, e assim, não é só uma opinião minha, mas de todos os colegas aqui da área econômica que conversam também, é que houve um erro ali na hora da comunicação da questão desse pacote. Por exemplo, o que o governo poderia ter feito? Assim como ele tem que fazer uma lição de casa de redução de gastos, o governo também tem uma lição de casa de tentar beneficiar quem mais precisa, que são as camadas ali da classe C, D e E. E não tem problema, a gente tem que sim fazer a parte social. Só que se o governo tivesse feito um comunicado do tipo assim, olha, essa vai ser a parte 1 de corte de gastos anunciada em 2024. Agora, esta aqui será a parte 2 em 2025 e a parte 3 em 2026. Talvez o ruído... Nós travamos a conexão, infelizmente, com o professor Rodrigo Simões, mas o fato é que a gente segue realmente acompanhando o andamento, são medidas importantes para a nossa economia e a gente não sabe realmente ainda os efeitos. Como o professor dizia agora há pouco, a expectativa é que a população não seja sobrecarregada, ou seja, que essas mudanças não gerem impactos a mais para o consumidor final. Mas são vários pontos que a gente estava aqui realmente analisando. Ele dizia, por exemplo, que o pacote veio com um erro de comunicação, porque causou um alvoroço antes mesmo da declaração do ministro. E a gente sabe como o mercado financeiro é nervoso, muitas vezes já tem uma reação grande, que a reação é muito rápida e às vezes demora para voltar ao que era. O pacote, inclusive, ele não é suficiente, segundo alguns analistas, tanto é que a bolsa caiu e o dólar disparou. A gente tem acompanhado também aqui essa questão de como o dólar explodiu, na verdade, acima dos R$ 6,00 e até agora a gente não sabe quando realmente essa moeda norte-americana vai baixar. Agora, olha essa notícia, o PIX, pagamento instantâneo brasileiro, bateu um novo recorde. No dia 29 de novembro, foram quase R$ 240 milhões de transações. O último recorde, em 24 horas, tinha sido registrado lá em setembro. O recebimento da primeira parcela, do 13º, contribuiu para esse dado, esse novo recorde. O professor Rodrigo voltou com a gente. Vamos falar do PIX, então, agora. É uma ferramenta, não é, professor, que veio para ficar e a tendência é que continue batendo recordes, não é? Muito bem. Realmente, o PIX é um modelo, um sistema de pagamentos em que o Brasil foi muito inovador nessa questão, nessa implementação, tá? E que facilita muito para a população. Não só para a população, mas também para as empresas. Porque hoje a gente tem um volume muito grande de transações, tanto de pessoas quanto para a empresa. Eu trouxe aqui, Kery, diversos dados aqui do PIX, para a nossa audiência poder ter uma ideia, né? Só em 2024, aqui, nós registramos aqui mais de 800 milhões de chaves PIX, tá? São as chaves de e-mail, telefone, tá? CPF e também as chaves aleatórias. Aquela chave que a gente usa, utiliza uma vez só. 48% das transações são de pessoas para pessoas. 30% das transações são de pessoas de 30, 39 anos. E 28 pessoas entre 20 e 29 anos, tá? E assim, gerou muita facilidade para a população. O PIX realmente é o futuro e tem muitos países também implementando essa mesma tecnologia. E isso é bom, não só para a população, mas também para o governo na questão da busca por fraude. Professor, eu acho que é interessante a gente puxar o arquivo aqui, né? Até num passado não tão distante, quando a gente recebia um cheque, tinha que ficar esperando compensar. Então, a pessoa ia lá, ficava, será que já caiu na conta? Ela estava lá bloqueada, tem que esperar compensar. E com o PIX tudo isso mudou, né? A gente recebe o dinheiro na hora, em segundos. Como que isso impacta a roda? Como que isso impacta a nossa economia? Muito bem lembrado essa questão do cheque. O Brasil, assim, foi muito inovador nessa questão do PIX e facilitou muito com a rapidez, Kelly, da transação, tá? Você não precisa simplesmente ali ter que fazer aquelas questões de crédito, fazer duplicado, principalmente para a empresa também que emitia muito cheque, né? Ah, eu vou tentar pagar ali para você daqui um tempo. Aí, de repente, perdia-se o documento. Bom, isso não acontece mais. E vai ser melhor ainda, tá? Quando o Banco Central, ele der a continuidade realmente do plano do PIX, que é a questão toda da transação digital dos recursos financeiros do Brasil. Do que eu estou falando? Eu estou falando da questão da implementação do DREX, tá? Que vai facilitar mais ainda e vai trazer mais segurança, principalmente nas transações. De quem compra um carro, de quem compra um imóvel, se você precisa dar uma garantia na compra de algum bem, por exemplo. Então, o DREX é a sequência do PIX que vai trazer muita facilidade, segurança e vai evitar até mesmo aqueles calotes, né? Que a gente tem, ainda existe, tá? Ainda existe hoje, por exemplo, uma pessoa compra um carro, a pessoa vai lá, transfere o documento e não recebe o dinheiro. Mas uma vez transferiu o documento, aí tem que ir para a justiça. Isso vai acabar. Por quê? Porque as transações, elas vão se conversar. Você vai transferir o documento e se você não receber o dinheiro através da transferência PIX do comprador, né? Do seu veículo, a transação vai ser anulada e a transferência do documento também. É um mundo digital, é um mundo novo que vai trazer para a gente, assim, muitas facilidades, viu? E também segurança. Exato. Agora, professor, eu acho tão interessante como o brasileiro, ele é empreendedor, né? A mudança vem, ou seja, todo mundo paga usando o celular, né? E aí, você vê nos semáforos também quem vende lá o seu produto, a sua pipoca ou pano de prato, também já com a chave PIX. Porque eu não ando com dinheiro assim como muita gente, todo mundo usa o PIX, né? E hoje em dia, até o pequeno empreendedor ali do semáforo também tem um PIX, né? Nossa, isso facilitou muito, até mesmo para eles, né? Para não precisar andar com muitas moedas ali, notas, que é difícil você trocar. E tem muitos lugares, assim, que a pessoa, as pessoas nem querem, né? Os comerciantes nem querem aceitar dinheiro em espécie. Porque o PIX ou o pagamento nos cartões de débito que vem, né? Você vende o seu produto, recebe o PIX, paga lá na loja, no PIX também, não tem problema. Isso facilita bastante. E tem um ponto que eu achei bem interessante nesse cruzamento de dados. E aqui a gente está falando, claro, está falando das coisas boas, né? Você vê que através desse PIX, o governo, ele consegue identificar muito das distorções de quem recebe alguns benefícios sociais, em que o dinheiro do benefício social acaba não indo para alimentação, nem para gastos com saúde, moradia, acaba indo para outros gastos, por exemplo, como jogos e etc. Esse é um ponto que o PIX veio muito para beneficiar. E também vai vir para beneficiar na questão da arrecadação. Porque tem muita gente com muitos rendimentos, eu estou falando rendimentos altos, tá? No PIX, que não estavam declarando na declaração do imposto de renda, mas que isso no futuro vai ficar bem amarrado. Então, o PIX também vai servir para ser um combate com a sonegação, tá? Você tem muitos pequenos comércios e também empresas de médio porte transacionando muito em PIX e deixando de contribuir para os co-op públicos. Então, isso também vai ser uma grande ajuda, porque aí alivia esse peso de sobrecarga tributária em cima da população mais carente, Kelly. Vamos seguir acompanhando. Professor, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Kelly, sempre um prazer estar com você, sua equipe e com toda a nossa audiência. do Conexão Record News. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Obrigada mais uma vez.